Só que eu não poderia deixar ela aqui, fazer uma imagem junto com a população, principalmente com moradores do RUC, de todos os RUCs, que é lamentável essa questão da limitação pública, como já relatei aqui, comparando o RUC com lâmpadas de limitação pública com 150 watts, e o RUC com lâmpadas de 70 watts, com braços, um fogo perfeito, não tem condições, vamos passar aí um pequeno, tá quebrando tudo, e eu quero relatar aqui a visão dos moradores, principalmente do Água Azul, na extrema lá do Viena, do Jatobá e do Língua Água Azul, Casa Nova, vários lugares, um alto índice de criminalidade, devido até a DIP não tá dando conta de manter essa limitação, porque a Prefeitura tem a obrigação de manter, as empresas que não jogam de aumento é implantar a limitação. Então, hoje a vista ali, eu estive fazendo uma visita no RUC, seu presidente, no Pedral, hoje a vista ali era pra ser pelo menos o modelo, que era pra ser dali como o último, era pra ser o primeiro. Lá, a iluminação lá tá bem bem melhor, acho que mais de 100 watts essas roupas. A esquadra, eu percebi que a esquadra era muito perfeita, tecnicamente, como o RUC, que os outros RUC quando fizeram, mal o pessoal colocou uma bola lá e furava, porque foi muito mal entregue, muito mal acabada, desacabamento. Nós temos lá um parquinho, lá no parque do RUC, no Pedral, um parquinho que hoje a gente não tem mais lugar para as crianças, né? A Academia Olímpica tem algumas que foram implantadas, tem uma localidade, a gente não vai atender, inclusive nos superiços e indígenas, né? Mas eu quero aqui pedir ao o RUC, o presidente do barco, o RUC principalmente, começaram a se movimentar, a se mobilizar, pra que a morte de energia troque toda essa iluminação do RUC. Isso é incriável, é desumano o que tá acontecendo. Você pagar por 100 quilowatts, 5 reais, no Curitiba, por lâmpada de 250 watts, e lá no RUC pagar 5 reais equivalente a 100 quilowatts, que é de acordo com o consumo que muitas pessoas já se fez aqui, por exemplo, com a lâmpada, quando tá com o relé queimado, fica 24 horas no seu ano, e as pessoas vão pagar o produto, não, a gente vai pagar e não vai ter conta, mas gera a luz do outro, sempre na ponta, sempre sobra realmente pra todos nós. Mas a gente atenta também, os moradores têm que cobrar, fazer um O.S. lá na DIP, quando tiver uma vez queimada, que não tá acesa, e eles estão acompanhando, inclusive a gente tá acompanhando a DIP, cobrando isso virtualmente, agilizando isso aí, realmente vendo essa situação. E aí E aí E aí E aí